DDD 3399111443. Boa tarde, Nico. Parabéns a você e toda a sua equipe. Seu programa está a cada dia melhor. Obrigado, Jairo. Tamo junto, garoto. Gostaria que você enviasse um grande abraço a todos nós valorosos policiais militares. Já que ontem foi comemorado o dia do soldado. Dia do soldado. Eu sei dessa data porque é o dia do aniversário da minha mamãe. Dia do soldado. Todos os praças oficiais. Fala soldado, mas é toda guarnição, né? Todos os oficiais, praças, comando, soldados, alunos, antigamente chamados de recruta. Todos sintam-se homenageados nessa frase aqui, ó. Dia do soldado. Como não teve o beijinho no domingo? Graças a Deus não teve o beijinho no domingo. Da próxima vez você escreve assim. Como, graças a Deus, não teve o beijinho no domingo? Estou enviando meu reconhecimento atrasado, atrasado. Não, rapaz. Tá em ordem, comando. Tamo junto. Jairo Gomes, parabéns aí a todos os militares pelo dia do soldado. Serve também para os que estão no Exército Brasileiro, não é? Boa tarde, Nico. Que Deus abençoe você e seu programa. Também dou nota 10 para o BG. E peço que mande um oi para minha irmã Ana Victoria. Ana Victoria. Mandar um oi pra ela? Vamos mandar um balança. Vamos? Balança, Ana Victoria. Espero que você esteja muito bem. Eu estou bem, graças a Deus. Sou sua fã e não perco nenhum programa. Estou sempre assistindo. Meu nome é Ana Carolina. E gostaria que você também mandasse um balanço. Um oi, né? Para o meu pai, Afonso, que não perde nenhum programa seu também. Então, tem um balança para o Afonso. Balança, Afonso. Um beijo para a Ana. Ana Carolina. Lá estávamos nós, abrilhantando a sala. Esse moço lindo que vos fala. E esse outro moço lindo, Miguel. O Miguel é lindo, não é? Eu acho. Você não acha, não? Que isso, Evanico. Próxima. Oi, Nico. Eu sou de Minas Gerais mesmo. Aí sim. Manda um abraço para o meu sobrinho, Bernardo. Esse nome é bonito, hein? Que tem apenas um ano e dois meses. Oi, Nico. Eu sou Alice, daqui do bairro Elvamar. Manda um beijo para a minha família Alice do Elvamar. Um beijo para você. Um beijo para o Bernardo, o sobrinho. É, o Bernardo, meu neto, fez uma arte, uma estripulia lá. Cortou o supercílio. Jogador cara, é assim mesmo. Oi, Nico. Tudo bem com você? Tudo jóia? Eu estou bem, diz ela. Com a minha fé em Deus. É assim mesmo. Já fui liberado do tratamento daquelas doenças. Vou nem falar o nome daqueles treinos, não. Daquelas doenças. Graças a Deus. Não gosto de falar o nome. Está repreendido em nome de Jesus. Todo mal, todo mal. Você e seu programa são nota mil. Te adoro. Seu programa levanta o meu astral. Aí, ó. É isso aí. Sei que é o bom. Que Deus te abençoe sempre. Sou Eva de Teó. Teó é Teó Filotone. Que a gente chama internamente aqui de Tote. Manda um abraço para minha irmã, Ritinha, em Mucuri. Abençoado, ela diz. A Ritinha está em Mucuri. Vamos mandar um balanço lá para a Mucuri. Ritinha, Ritinha. Balança, Ritinha. Está lá no Mucuri. Um beijo para você, Eva. Minha pequena Eva. Deus te abençoe. Te dê força. Próxima. Ó, essa foto é do exterior, não é não? Não é não. É assim, não é não? Parece exterior. Vamos lá. Boa tarde, Nico. Sou de Pontal. E gosto muito de assistir o BG. É o BG. Não perca um só dia. Você anota mil. Está de parabéns. Manda um abraço para o meu neto Isaac. Parece que essa foto é no estrangeiro, hein? Por causa desse tipo de roupa lá. É, tipo de roupa e detalhe. Sol quente faz frio na... É. É diferente, não é? No exterior é diferente. Um beijo para o neto Isaac. Um beijo para você, Regina e todos do Pontal. Vamos lá.